Galera, presta atenção aqui antes do vídeo, um recadinho pra vocês, né? Excepcionalmente essa semana, o nosso canal de podcast, o Interrogando Podcast, vai ser feito na sexta-feira, galera, é isso mesmo. A gente costuma realizar ele no sábado à noite aqui no Japão, sábado de manhã no Brasil, mas essa semana vai ser feito sexta-feira, dia 22, tá? É mais ou menos às 10 horas da noite aqui do Japão, 10 horas da manhã do Brasil, sexta-feira, essa semana, tá? Então não percam, dia 22. E o nosso interrogado dessa semana é o 61TV, mais conhecido como Pezão, né? O Pezão tem uma história de vida muito bacana, ele foi ex-integrante da máfia japonesa Yakuza, velho, é isso mesmo, tem uma história surreal. Então a gente vai tá lá pra ouvir essa história dele, se você também não conhece, quer se inscrever no canal do Pezão, dá uma força aí pra ele, o mano é muito gente boa e vai ser uma entrevista, assim, muito top, tá? Então, sexta-feira, dia 22, não percam, Pezão61TV, no Interrogando Podcast, é o nosso canal aí de podcast aqui deste país, tá? Agora sim, bora pro vídeo, tamo junto e vai! Fala galera, começando mais um vídeo pra vocês, diretamente do Japão, mais um vídeo aqui da minha vida neste país, como vocês acabaram de ver aí, chegou o freezer que a gente encomendou, eu comprei pela internet, certo? E está aqui galera, por que desse freezer? A mulher tá fazendo as limpadinhas pra vender, e aí de segunda e terça, às vezes não tem pedido, né? Aí às vezes quarta, quinta, que já tem um monte de pedido, tem que fazer a barraquinha lá, às vezes as pessoas ligam e falam, né? Entram em contato, ah, eu quero tantas limpadas pra agora, aí não dá, entendeu? Então tendo um freezer, dá pra estocar, né? Uns dias que não entra pedido, ela já deixa pronto, congela, porque, né? Fica mais fácil pra trabalhar dessa forma, e também pra congelar carne, essas paradas assim, que tá comprando em bastante quantidade agora, né? Então, por isso que a gente pegou esse freezer, agora só tem um porém, né? Olha o danado aí, ó. Eu não sei onde ele vai ficar. Pela foto da internet, eu imaginava que ele seria um pouco menor, mas o bagulho é grande, né? E a ideia de inicial é botar ele aqui, nesse canto. Só que aí eu vou ter que tirar essa parada daqui, entendeu? Então eu vou ter que dar um jeito aí pra ver como é que a gente vai fazer, botar isso aí não sei aonde, tá ligado? Filma aí aqui, velho, o tamanho do freezer. Eu tenho 1,85m. Aí, ó, o bagulho deve ter 1,75m. Ah, é 1,75m que ele tem. Deixa eu ouvir na nota. Na nota não, já que eu comprei. Então ele maior que eu? Não, sério, não, hein? Claro que não, ele não tem isso, não. Não, não tem 75. Ah, não, é 175, é 175 litros. É? É isso, né? Ele é menor que eu? É. Ó, ele é assim, ó. Tô perdendo com o freezer? Ele é de gavetas, tudo... Essa daqui é mais fininha, essa grandona, né? É. Acho que as duas primeiras e a última é larga, né? Rapaz do céu. Nem, Lucas. É. São três gavetas grandes. Essa é a maior... Olha o cheirão de... Não, essa aqui é grande, mas ela é fina. Aí, tá. Ela é estreita. É. Quanto o motor dele, né? É. Cheirão de novo, velho. Isopor, plástico, tem que tirar tudo. A última gaveta é mais larga, só que ela é mais estreita por causa do... Do motor. Que é igual no Brasil? Não pode ligar a hora que chega? Tem que deixar o gás assentar? Ou, nossa, não existe mais essa fita? Que quando eu fazia mudança, falava que não podia ligar até o gás não assentar. Né? Não sei. Mas... Não sei nem onde vai pôr isso aqui, na verdade. Ó a gata. Curiosa, ó. Ó. Como é que brinca com o gato, ó. Iá. Agora não quer brincar. Unha, unha, unha. Pula. Ela tá encanada com a mamãe ali mexendo. Ah, vai brincar pra lá. É, então. Tá vendo? Tá caçado, né? Chacuion de... 1,46m. Pim que aqui, Zé. É, porque não é possível. Ela perde pra mim e fala que tem 1,75m, eu tenho 1,56m. Pequenininha, né? Enfim, galera. Vamos ajeitar aqui um lugar pra esse freezer. E assim que eu ajeitar, eu volto a filmar aí pra vocês. Vou pensar aqui como é que vai fazer aquele negócio ali. Certo? Vai acompanhando aí o vlogzão. Bom, galera. Aí é a realidade aí, ó. Tira aí. Tô tirando as coisas que estavam ali dentro, véi. Tá vendo? Isso aqui, ó. Né? Tava tudo. Essas coisas ali dentro, ali em cima. E aqui é um negócio de arroz, né? Na verdade. Tem que tirar o arroz daí pra poder tirar esse móvel. Entendeu? Não... Não sei. Então, basicamente vai ser isso. Vou arrancar aquele móvel. Botar o freezer no lugar. Daí eu vou ver se eu acho uma parada pra colocar arroz. Mas só pro arroz. Tá ligado? Não que... Um bagulho desse tamanho. Né? E é isso. Sim, a gente tem que ir se adaptando, né? O momento. O momento tá precisando de um freezer, tem que adaptar. Que o apartamento é pequeno. Entendeu? E é isso. Olha a minha xeretando. Bora meter macho. Olha o que eu achei ali, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui a gente chama de Hanabi. É tipo fogos de artifício aqui do Japão. Só que é pra criança, né? Então ele é bem... Não é bomba. Pá, pá! Não. Você bota um foguinho ali e sai rodando igual rodar bombril. Basicamente é assim, tá ligado? Nós vamos soltar ele. Pronto, galera. Achei um lugar pro freezer. E, mano, ficou bem top, eu achei, viu? Ficou meio tipo retinho ali com a parede. O aspirador ainda continua ali. Né? Outro bagulho pra limpar o chão também. Batedeira. E aqui ficou fácil, ó. Puxa aqui. Abriu. É bom que a porta não abre muito, ó. É o limite pra poder tá sacando as coisas aqui de dentro. Com tranquilidade, tá vendo? E aí, o que vocês acharam? Lugarzinho pro freezer. Agora eu vou dar um tempo antes de ligar ele. Certo? Eu não sei se pode ligar a hora que chega. Mas vou deixar aí. E aquele imóvel que tava ali, ó. Por enquanto vai ficar aqui no meio da sala, né? Eu vou doar pra alguém. Vou ver se os amigos meus aí sabem alguém que queira esse imóvel, né? Ele é muito bom, velho. Tá novinho. É... Tem tomada também, ó. Pra você pôr a panela de arroz, no caso. E aqui você aperta os botões. É a medida certa do arroz já. Tira aqui, ó. Já era. Só vou tirar o arroz que tá ali dentro. Botar num pote. E agora eu vou atrás de um bagulho desse pequeno, só pro arroz. Só botei pôr ali. Entendeu? E é isso. Vamos lá agora. Eu preciso ver se eu acho um colchão inflável também, né? Ia pedir pela internet, mas vai demorar pra chegar. Eu vou ver se eu acho lá na loja. Bora lá, então. Procurar essas duas coisas aí. Partiu. Tamo aqui na parte de camping, galera. Mas eu acho que não vai ter o colchão que eu vim procurar aqui, não. Só tem saco de dormir, pelo jeito. Vamos ver, vamos ver. Cadeira, cadeira. Caramba, achei aqui, galera. Achei o colchão. Que é o seguinte. A gente tava querendo ir acampar. Só que eu tenho só um colchão desse. E na verdade precisa de dois. Que um só não cabe no estudo, né? Então, ainda bem que eu achei aqui. Não é igualzinho o meu. Eu acho que não é igualzinho, mas... Eu acho que é de casal. Aí dá top. Tá vendo? Bom, vou dar uma olhada melhor aqui. E depois eu mostro pra vocês. Achei, galera. A parada de colocar arroz. Tá vendo? Aí, ó. Tem vários modelos aqui, velho. Mas o que eu mais gostei foi esse aqui, ó. Esse aqui tá num preço bom, né? E é bonitão, não é tão grande, ó. Esse branco eu vou levar, né? Só que ele é igual esse. Aí você aperta aqui, ó. Sai a medida certa. Um copo, dois copos, três copos. Tá vendo? Pequeno. Dá pra colocar em algum lugar lá da casa. E resolve o problema, né? Vários modelos aí. Tem esse, tem aquele lá mais barato. Tem aquele lá que é um pouco maior. Mas eu vou levar esse aqui mesmo. Top. Chegando em casa, eu mostro pra vocês. Como é que ele vai ficar e aonde. Que eu também não sei ainda. O colchão já tá na mão. Vou levar. E é isso. Ó, tem uns pequenininhos aqui também, ó. Seis quilos. Só que lá em casa a família é grande. Então tem que levar o que cabe dez quilos aí. Tá vendo? Pronto, galera. Cheguei em casa. Já coloquei o negócio do arroz aqui, ó. Ele vai ficar aqui. Nesta bancada. Do lado da Air Fryer. Dos meus suplementos. Tá vendo? E aqui é o seguinte, ó. Cada baixada dessa aqui é um copo, ó. E é a medida padrão, tá ligado? Cento e cinquenta gramas cada copo. Então já tá certinho aqui, ó. Cada baixada. Já foi três, né? Pronto. Aí você puxa aqui, ó. Já tá lá o arroz. Tá vendo? Só que é assim, não pode esquecer a conta, né? Eu já... Três cento. É, então. Mas eu já não sei se eu botei três ou quatro. Não pode esquecer a conta. Porque lá o outro tinha a quantidade certa já, né? Foi quatro. É, então. Não pode errar a conta. Entendeu? Mas tá bom. O pequenininho ficou aqui do lado, ó. O arrozão já tá lá dentro. Bota de volta lá, ó. Vai derramar, hein? Aí. Só pra galera ver. Como é que é? Tá vendo? Pronto. Fechou aqui, ó. Daquele jeitão. Pequenininho. Top aqui no canto. Já era. E agora tem um colchão inflável. Mostra aí lá. Colchão inflável eu acho que é quase igual o que eu tinha. É que o da outra vez que eu comprei, ele já veio com a bomba pra encher. Por isso que a embalagem era maior. Mas se eu não me engano é a mesma marca, hein, véi? Mas tá bom. Já tá no esquema agora. Bora pro rio acampar. Aquele jeitão. Bora, Alain, acampar? Não sei, mas tá frio, hein? Não vai ter que levar coberta, lenha pra fazer fogueira. Esse bagulho tá gelado. Mas é isso aí, galera. Acabei de fazer os corres. Agora eu tô aqui molando a faca. Eu já molei uma. Tá vendo? Tô molando a segunda. Pra nós trabalhar amanhã no desossa do porco. Assistindo aqui aquela trilha top. Né? Canal do mano aí do Brasil, ó. Tavares Andres. É top demais, véi? Os vídeos aí de trilha dele, ó. E é isso. Acabando aqui. Acabei de molar a segunda. Pra gente poder meter marcha. Já piquei uma batatinha aqui também, ó. Vou fazer batatinha com carne moída. Carne moída já tá aqui no jeito. Temperada. Né? A mulher deixou temperada aqui. Já pra usar assim mesmo no outro dia. Entendeu? Então, metendo marcha aí. O arroz já botei pra fazer. Tá quase pronto. Olha lá o danado. Top. Ebaçou tudo. Moleque tá ali, ó. Assistindo alguma coisa no YouTube. Vamos lá. Quando você sabe aí. O tamanho que tá esse moleque, véi. Quantos metros você já tá? 143. 1,43? Caraca. Com 9 anos. 1,43. Que móvel. Fica com o gigante. O mais baixo da minha sala é 1,30 e pouco. Você é o mais alto da sua sala? De homem, sim. Tem uma menina mais alta que você ainda, né? Ela tem um 147. Mas a média do japonês é baixa, né, galera? Então, pensa, ele e essa menina. É os dois grandão da sala. Ela também é japonês. Ah, não é? É outra... Que coisa que é? Da China? Esse aqui sim. Ah, bom. Então, os dois estrangeiros, altão da classe. Aí sim. O segundo é o japonês. É. E o freezer tá como? Top ali, ó. Já meti minha mochila lá em cima. Ficou um pouco feio com a mochila lá, mas depois eu tiro. Bora, que vai demorar aquela faca ali. Rapaz, parece um anjinho dormindo, né, velho? Aí, ó. Carona dela. Olha o que ela fez no meu braço hoje, ó. Olha o tamanho da arranhada que ela deu. Dá pra ver? Deixa eu não me olhar aqui, ó. Olha lá. Tamanho da arranhão. Fé do ruído. Mas tava brincando, né, pai? Tava brincando. Ai, nenê. Ai, que bonitinha, velho. Que fita, hein? Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham curtido aí o videozinho meio rápido, né? Mas foi o que deu pra gravar hoje, tá? E é isso. Gostaria de, aqui no final, agradecer a vocês, meus inscritos, que tão sempre aí comigo acompanhando, né? Cada vídeo que eu posto tá dando em média 15, entre 15 a 20 mil visualizações. Então, eu venho mantendo essa média aí já faz uns 3, 4 anos. Então, muito obrigado a vocês que acompanham. Esse mês eu consegui viralizar um vídeo aí, deu mais de 200 mil acessos. Tem outro aqui que já tá com 40 e poucos mil também, né? Então, com isso eu ganhei mais ou menos uns 2 mil novos inscritos este mês. Então, né? Tô muito feliz aí também com o progresso do canal. Sempre crescendo, né? Já há 8 anos nessa vida. Mas tá sempre chegando gente nova pra acompanhar a nossa rotina aqui no Japão. Então, né? Eu tento sempre fazer o melhor nos meus vídeos. Mostrar mesmo a minha vida, como ela é, entendeu? E é isso, véi. Eu sou isso aqui, entendeu? Por trás das câmeras, na frente. E é a mesma coisa. Quem me conhece sabe. Quem já me encontrou aí na rua sabe o jeito que é a mesma coisa, tá ligado? E é isso. A gente tenta passar a nossa verdade aqui através de uma câmera. Demorou? Bom, deixa o like, comenta aí, né? Que é muito importante. E é isso. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. E até o próximo vídeo do Rodelo, então. É nóis. Tamo junto. E falou.